E se for pra fazer dormir a gangue topa a cinderela Moça bela no meu colo e informal bota a garela Bela moça eu lavo a louça e vou com cê assistir novela E nós destroços, fala fala fera, ira desespera E a bela bate com a cabeça quando toco bate Pula é pula, pula no meu saco Cês é fraco e nós é chula Pera, pera, dizem merece Minha linguagem chula é que to chillin Só de caipa meio borracho no la una É só banqueca, gospe, sexy, leu na bet Do meu dice, tá check Nós é tchaco, japonês, rache no rice Sou taekwondo na olimpíada e meu chute é pico nice A sombra some os gol do sumor que entenda no ninho ai Oh ai, sou leitor na minha mente deixa o zói Vendo Angel, to doente Meu remédio é o intermédio do óleo quente O maconheiro, o chamaneiro Senta e sinta assim dolente É raridade futura Ventre o presépio do presente Essa aqui Foi a minha primeira brisa de 2018 Quero mandar um salve pra minha mãe Fuzinho Pro Pig E vamo fazer rap né mano A erva colocada no cachorro faz estrago quando eu toco Sou carreira furacão Sou monge na estrada do olimpô Ragabaga na minha carga me tomo gelo de mão Já fui zonejado nos meus atos e hoje é fato vira-vira calculado do cifrão Sou fraco quando quase seduzido mas posso ser o demônio em sua transformação Vê bem se todos os deuses do olimpô compossem só dessa maneira E quem nunca aliviou seu pecado entraria pra cor da bandeira Sou pai dessa tribo fumaça, cerveja e cachaça caipa a noite inteira só Pai a verdade foi dita na ponta queimada de nossa fogueira Alguém retornou pro pedágio da vida que cobra a responsa do homem Foi, sei de entrada e saída vou alhar mãos a obra que a vaguesa suma Tô sem limite nessas track retruca no truco virei lobisomem Tô sem degustando uma planta e os loki pergunta como é que se fuma De um trem eu andei pelos bares e ares das ruas mais velas do espaço Além desse cosmo infinito eu vi com meus olhos um novo começo Vem tô na mira da elite respondo no beat melhor o que faço Nem quem entrará na minha casa minha casa é minha mente minha mente tem preço Música 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 Tchau, tchau.